A CIDADE NO BRASIL PUSHAL, como é que é? tudo bem, bem vindos ao canal e aqui está o vosso amigo Speedfire PT, outra vez a bordo da MV Agusta Super Veloge e após aqui alguns diazinhos com ela, porque infelizmente eu tive quase uma semana com ela, mas a maior parte da semana teve chuva, não saiu e agora este fim de semana que tem estado a dar-me um voltinho já me deu para ambientar mais aqui à moto e vou-vos dizer aquilo que eu acho correiro e aquilo que eu não me habituei ainda, digamos assim, ok? Porque também há coisas que são uma questão de hábito e ainda não estou habituado a essas coisitas, pá, mas sim, olha, a moto é uma moto muito correira, a primeira coisa que eu gosto imenso nesta moto é que apesar de ser uma 800, ok? ou 700, 749 ou 700, não sei quanto é que é, 800, ela não tem um corpo de mil, o que é que eu quero dizer com isto? Os fabricantes hoje em dia têm a mania de ter uma 300 e depois metem-lhe uma carnagem que parece uma 600, aqui não, é uma 800 e tem uma carnagem exatamente à medida de uma 800, não está aqui a querer parecer uma mil, não está aqui para ser uma moto superior, é isto, é isto. E esse aspecto torna a moto muito agradável e pequenina, compacta, muito fácil de conduzir, muito correira. Nesse aspecto estou bastante satisfeito por deixarem as coisas serem aquilo que as coisas são e não parecer coisas maiores. E eu consigo ver isso especialmente na minha garagem, quando estaciono, quando estaciono a moto na garagem, dava a ver essa diferença que isto é quase tão pequenino quanto a minha SIM GTS, portanto estão a ver? E a minha SIM GTS é uma 125. Portanto estão a ver esse pequeno, pormenor. Depois, temos aqui outras coisas importantes que eu também gosto aqui na moto que tem a ver, nomeadamente, com o design aqui deste painel. Este painel é muito giro, é complicado, é complexo, tem muita, tem muita informação, e se realmente ele tem muita informação, mas dá perfeitamente para se perceber o que é que se passa com o, com o painel, pá, e acho que é mesmo dos melhores que há. É tudo e mais alguma coisa, sem qualquer problema, acho que está muito, mas mesmo muito, muito porreiro. Super, 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 super fixe, que vocês até se repararam ali, a operação stop, a fiscalizar o pessoal todo, quase todo, pronto, obviamente não está, não parou toda a gente, mas tirando isso, vamos continuar aqui com a moto. Coisas que eu também tive aqui algumas dificuldades aqui com a moto. Para já, vocês sabem quando eu pego numa moto, raramente levo, ou leio o manual, ou recebo instruções específicas, eu gosto sempre de descobrir as coisas, e aqui com, com esta moto, tive assim um, um pequeno percalço, um pequeno percalço, que não foi a grande coisa, que era não conseguir descobrir onde é que estava o botão para mudar os mapas. E isto, basicamente, é porque nós estamos habituados aqui com o botão de starter da moto, seja só um botão de starter da moto. Portanto, eu nem li o que é que estava ali escrito, que ali diz mapes. Mas, basicamente, é starter, é o botão vermelho, é para ligar a moto e mais nada, está a andar. Portanto, andei aqui às aranhas, à procura, carregavam todos os botões, carregavam todos, literalmente todos, ok? Menos no vermelho. Até que telefonei para o importador e ele disse, olha, já olhaste para o botão vermelho? E eu, pronto, olha, realmente tens razão. Está ali escrito mapes. Mas foi só um episódio caricato que aconteceu, nada assim de especial, mas é aquela coisa de um gajo não receber, não ler o manual. Pois já não tenho manual, obviamente, estes motos não vêm com o manual, mas um gajo não saber e andar à procura, e até torna as coisas mais, no meu ponto de vista, torna as coisas mais realistas para mim. Depois, aqui deste lado, outra grande dificuldade que eu tenho aqui é este botão do menu, estar muito perto aqui do botão do pisca. E acho que até foi na review em português, em que eu andava a querer operar aqui a operações do menu e andava aqui a mexer no botão do pisca e as coisas não funcionavam. Obviamente isto é só feito com a moto parada, ok? Não vamos andar aqui a mexer no botão do menu com a moto em andamento, uma moto com esta potência e deste valor, como é estar com o máximo de atenção à estrada. Mas foi uma coisa que eu detetei, é que se vocês quiserem mudar ali qualquer coisa, sem querer para entrar a usar o botão do pisca, porque nós estamos a olhar para a frente e fazemos assim, como eu estou a fazer agora, pronto, e agora mexi no pisca e pronto. E foi sem querer, ok? Não foi de propósito, mexi no pisca sem querer, e em vez de estarmos a mexer neste botão, estamos a mexer no botão do pisca. Como eu disse, depois também é uma questão de árbitro, eu tenho a moto assim mais a sério há dois dias, ok? E pá, não me posso queixar, a moto é uma delícia de se conduzir. Pá, curva bem, anda bem, é gira. Gosto imenso deste pormenor aqui do cabedal, ou da fita de cabedal em cima do depósito. Aqui o Veloce, o Super Veloce 800, que também fica muito porreiro. Pá, a moto está muito bem conseguida. Podia ser melhor conseguida. Pá, as suspensões deviam ser eletrónicas. Eu já falei isto na review. Estamos aqui a falar de uma moto de 20 mil euros, e que já tem quase tudo regulado eletronicamente, ok? Controla de tração, os ABS, mapas do motor, a força do motor, tudo controlado eletronicamente. Pá, por mais de 2 mil euros, quem compra esta, tinha mais de 2 mil euros e comprava uma, já com as suspensões tudo regulado eletronicamente. Eu não sei se eles têm algum modelo já com essas, com umas suspensões melhoradas. Estou aqui a falar, estou a falar daquilo que estou a olhar para esta e estou a ver aquilo que eu gostaria de ver aqui nesta, porque já que vou gastar 20 mil euros, gastava 22 mil, e tinha essas coisas todas. Pá, quick shift, up and down, funciona sem qualquer problema. É uma maravilha. Não posso queixar do quick shift, apesar de eu não raramente o utilizar. Eu acho que... Acho que o quê? Utilizei só para as reviews, só para a review, para demonstrar, mas da resto, raramente o tenho utilizado. Gosto dos espelhos, já falei que gosto dos espelhos. E agora a posição de condução, é uma posição de condução que só quem está habituado a racing é que pode gostar disto. Mesmo que já com dois dias de moto, não é o suficiente para os meus punhos já estarem habituados a esta posição de condução. Mas sim, a moto é o que é, e dentro do que é, é uma moto com excelentes pergaminhos. E acho que sim. Quem puder e quiser uma moto exclusiva, esta moto está brutal. Está brutal. Olha, agora fiz uma referência à brutal e também a DMV à gusta, mas esta moto está uma coisa do outro mundo. É, são 148 cavalos com 150 cavalos. Epá, mas isto anda, mas anda a sério, que é uma coisa, é uma coisa doida. Vocês, num instante, estão em velocidades que... Eu pessoalmente não estou habituado, ok? Bem, e basicamente era só isto que eu vos queria dizer. Ah, lembrei-me uma coisa. Assim, eu não sei se no vídeo, mas acho que não falei dos botões, mas a moto tem cruce-control. É sim, mas eu não estou a ver uma pessoa usar cruce-control numa moto destas, não é? Ah, eu vou para a pista. Vamos de cruce-control ali na reta, só por assim. Não me parece que isso vai acontecer. E a mesma estrada, o cruce-control, não é. Não vai ser utilizado muitas vezes nesta moto. É algo que, provavelmente, seria dispensável, ok? Mas isto é a minha opinião. Agora sim, pessoal, não esqueçam da minha parceria com a CarTrack, o GPS Tracker, ou o lucrasador de GPS para as vossas motos, que, com o link que vocês têm na descrição, têm o primeiro mês de oferta. E vocês já sabem, pá, hoje não é preciso, mas amanhã a vossa moto sai do sítio, sem vocês quererem, decidi passear na traseira de um caminhão, alguém quebra a direção e mete-se em cima dela e empurra, vocês têm sempre essa informação disponível, onde é que está a vossa moto e o serviço funciona 24 sobre 7. Dito isto, não se esqueçam, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que é aqui o vosso amigo, Spitfire PT. Fui!